E aí galera, aqui é o Abyssinho, estou aqui em mais um episódio dessa série de invocação de server Eu estou no play.islandcraft.info Ele é um server 1.8, é um server dentro de outros servers, tá vendo? Ele tem tudo, já aparece já, ó, tá vendo ali? Survival, Prison, Island Skyblock, S2Vazio, Hardcore, Criativo, Tawny e PvP Ali é o Skyward, que eu já dei a volta no negócio inteiro Mas é, servers dentro de outros servers Não esquece na descrição aí, tem o link da Rota de Minecraft Se você quiser comprar seu hostzinho, compra dos caras lá, a melhor rosa do Brasil, mais confiável E vamos que vamos Nossa, o bagulho jogou pra cima, caiu na ponta ainda Que cagada, bora, vamos embora então Aqui embaixo você pode ver que tem todos os menuzinhos já, ó Tem um foguinho ali e tudo mais No primeiro já mostra o que é, ó Survival, Kit PvP, Faction, Skyward, Skyblock E esse de Island, eu não sei o que é isso Depois eu vejo o que é isso Prison, o Tawny e o Criativo Aqui, ó, Firework, Lauter Ele não deve estar funcionando agora, mas ele deve ser de VIP Ah, e aqui os Gadgets, Armor Você vai precisar selecionar o seu, igual aquele lá Que tinha tudo colorido de couro, tá vendo? É uma coisa, só que tem que ter armor E o Baldi ali pra tirar Olha lá, tá vendo aí que eu tô? Tudo fudido Não, é fundido Fusão É isso aí Partículas e Disco Armor, tá vendo? Tem os outros dois ali Aqui é pra ativar PVP Se alguém tivesse, pode tirar o meu próprio Spawn já Mas ninguém tá, então não tem, não tá funcionando Tá funcionando, mas não tem ninguém junto pra atirar PVP Ali pra assumir os Player Warper Seria a localidade que você pode ir, tá vendo? Tipo, eu tô no Spawn, eu posso ir pros quatro lados Norte, Sul, Leste e Oeste, tá vendo? Já tem todos já Eu escolho Eu vou pro Norte ali Pra mostrar pra vocês, ó Tá vendo? É os quatro lados do negócio e tudo mais Aí você clica de novo Você volta pro Spawn Na caminha ali e volta pro Spawn E o último, eu não sei o que é Hub Games Tuggler Não sei o que que é isso Vai ser um negócio maneirinho Mas os outros players tem que adicionar também Pra dar certo, entendeu? Isso é um batido Um espancamento ali de Stick Mas deve ser desse jeito Lá estão batendo as pessoas Vê se dá certo Vê se funciona Mas não tá funcionando, né, cara? Mas é maneirinha desse jeito Que fosse o outro negócio Vamos lá, então Eu vou mostrar aqui Deixa eu ver o que eu vou mostrar Vou mostrar o kit PVP Que é onde as treta tudo rola Que é um kit sem sopa Seria um PVP mais survival, entendeu? Lá direita aparece o ping O tanto que eu morri O meu streak O meu KD O tanto que eu matei E o máximo streak O máximo sequência de player que eu matei Aqui embaixo tem alguns itens Tá vendo? Poçãozinha e tudo mais Deixa eu ver o que é mais aqui Não Aqui o que é? Tem vários caminhos aqui O que é o negócio d'água? Eu pensei que era aqui Eu já saí do negócio Não Deixa eu subir Pra lá não tem não Pra cá Já caiu Eu tenho que ir lá reto mesmo Já tinha caído mesmo Opa, tem uma escada ali Deixa eu subir aqui pra ver Ah, eu saí numa casa fora do Spawn Seria um caminho alternativo do Spawn Entendeu? O Spawn acho que ele nem volta Ele já desce É, como já tá mostrando aí pros caras já O Spawn pode ser mais rápido ainda Ó, tem dois caras aqui Deixa eu tentar matar um dos caras aqui O cara pulgadão no ar Tô me estudando flechado É, o primeiro já tombei já Ah, eu ganhei dois de dinheiro Por ter matado o Simon E perdi um Por ter morrido pro Zhead E aqui são os kits Tá vendo? Tem os três kits ali É só me equipar e pular Ali ó Vem aqui Vou matar aquele cara de Steve ali Tá sem equipamento Então vem Ó, tem um cara ali atrás meu O cara vai vir pra cá E enquanto eu vou matar o Steve Vem aqui Steve 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 É duas batidas só O cara me pegou a espada Isso que eu dei que par com o negócio O que que é esse ovo? Será que é um ovo explosivo? Não É um ovo ovo Mata de baixo, mano Eu tô matando de baixo aqui Porque o outro tá pulando aqui na gazela Que isso, cara Vou brigar de arco? Vamos então Eita, eita Ah, mataram o cara lá em cima Não fui eu Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah, caraca Devo ter deixado ele no osso E aquela carne também Não aumenta o negócio O de baixo Acho que é o O que vem cheio das poçãozinhas loucas O rank, ó Tá vendo? A fama, dois Eu preciso de vinte e três São dois só Então tá, né? Acho que eu devo ter matado Eu matei duas pessoas Tenho que matar mais Um monte ainda É vinte e poucos, né? Então tá Vou tentar matar Por aqui já sai mais rápido A gente que faz os caminhos alternativos Eles vão comprar aí Tem lá embaixo Olha o cara que me matou aqui Nossa, tomou um hit Vem, 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 vem Ah, que bosta Tratando com o cara Chegou mais um lá Não, cara Nossa Maldito que matou de novo Deixa eu matar o cara, mano Depois na estreta Ixi, esse aí deve ser o pior que tem Tem poçãozinha, mano Que bosta Vou jogar na cabeça desse cara É, acertei É, mas me acertou também E ferrou tudo Mas deve ser daquele jeito Tomou dois tapas e já morreu Ixi, deixa eu tretar com o cara, mano Aê, matei um Matei o Fence Cat ali Nossa, deu umas bugadas monstras ali agora Pegar o Starter mesmo Com o Starter Acho que é o mais recomendável Pra PVP Todo mundo só pega ele Os outros tomam dano muito rápido Deixa eu ver aqui, ó Tomei um dano sei lá de onde Nossa, eu juro que eu ia conseguir acertar o cara na PVP Deixa eu fazer o caminho alternativo aqui por cima Aí eu vou subir E tentar Ficar de camper aqui Olha os caras lá Caraca, como eu tô ruim de arco Toma Olha, que mentira Eu ia acertar a perna do cara Vira, vira Aê Acertei Mais um, mais um Mais um você mata, vai Ah, é sério, Simon? Que você roubou meu frag, cara? Ah, trouxa Roubou meu frag Mas morreu pra mim Olha o cara Agora tem dois ali Olha o Tannic pra mim No chão Eita, acabaram minhas flechas É isso Obrigado Mais um roubou meu frag Devia ganhar pelo menos uns 2% Daquela kill ali Um assist Ai, que viado Me derrubou Vem, mano Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ah, mano Conseguiu me combar Ele deu uma volta por trás ali Tá bom, mano Matei 5 pessoas já Morri 6 Mas matei 5 Deixa eu ver Minha fama Tá metada Vamos dar a volta por aqui Vê se eu achar alguém ali na frente Ó, tem um cara atrás meu Que isso, cara Para de me perseguir Os dois ali Tentando matar os outros no arco Eu sempre me ferro, mano Ah, ele matou o cara, mano Olha o que que eu falei, tá vendo? Tentei mudar pro arco Tentar matar o cara Deu errado Galera, eu acho que é isso Se gostou Se gostou Se gostou Seu joinha Se favorita Se inscreve Não esquece De curtir Seguindo no Twitter Para acompanhar todos os vídeos São dois vídeos por dia E falou, galera Se inscreve Se inscreve Obrigado.